As inscrições são gratuitas e estão abertas desde a semana passada. Elas são divididas em duas áreas, uma delas voltadas para quem tem graduação e outra para quem tem pós-graduação. Mas quem vai explicar um pouco mais pra gente é Débora Mendonça, ela que é analista técnica aqui do SEBRAE. Débora, primeiramente, seja muito bem-vinda ao Jornal da Peripê. Eu quero que você fale pra gente pra quem são voltadas essas vagas do processo seletivo. É um prazer também estar com vocês e poder divulgar esse processo seletivo de agentes locais de inovação e orientadores, ambos bolsistas, e que vêm dar um apoio ao nosso corpo de funcionários do SEBRAE pra disseminar um pouco mais o nosso trabalho, pra ampliar a chegada das informações que nós temos e poder auxiliá-los em todo o estado de Sergipe. Então, são bolsistas de qualquer área, evidentemente que seria interessante que os interessados procurassem saber, dentro da sua área, qual que se encaixa melhor, porque nós temos quatro tipos de ALI, que é o ALI produtividade, ALI rural, ALI educação empreendedora e a área transformação digital. Então, tem algumas áreas que têm uma pontuação um pouquinho maior dentro daquele trabalho que vai ser desenvolvido. E os bolsistas orientadores são aqueles com pós-graduação, mestrado, doutorado, que vão orientar esses agentes em todo o decorrer do seu plano e execução de trabalho. As bolsas são muito atrativas, o bolsista ALI é uma bolsa mensal de R$ 5 mil e o bolsista orientador de R$ 6.500. Isso considerando que o SEBRAE oferece formação, oferece capacitação continuada, todo o apoio, todo um aparato de profissionais pra que esse trabalho seja, de fato, desenvolvido com qualidade lá na ponta. Como é o passo a passo pra se inscrever? E também se tem algum site pra quem quiser se informar melhor? Sim, tem a inscrição e depois o encaminhamento da documentação. O que eu recomendo é ler com toda atenção o edital, pra que não fique depois, né, assim, poxa vida, deixei de mandar um documento por falta de atenção e perdi a oportunidade. Então, leia com atenção o edital que está no site www.concepção, sem cedilha e sem til, concursos, tudo junto, .com.br. Vou repetir, www.concepcioncursos.com.br.